E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim trazer uma notícia muito importante para mim, espero que vocês gostem também, o dia demorou, mas chegou que acabamos de completar 100 mil inscritos lá no canal do YouTube. E por meio desse vídeo aqui, eu venho agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram e nos acompanharam todo esse tempo, minhas alunas, meus familiares, meus amigos, toda a galera que sempre deu aquela força. É o nosso canal que começou simplesmente com o intuito de salvar as aulas, deixarem lá registrado para as próprias alunas assistirem depois, elas dançando e tudo mais. E de repente, essa explosão aí de 100 mil pessoas que estão nos acompanhando agora. Temos também vídeos com quase 2 milhões de visualizações, que isso para mim foi incrível, está sendo uma experiência incrível e estou muito feliz. E hoje eu só venho aqui compartilhar com vocês. Então, só tenho a agradecer a todos de coração, um grande abraço e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, beleza? Valeu!